Você sabia que as suas compras podem se transformar em um gesto de solidariedade? Isso mesmo! E para isso, basta informar o seu CPF na nota fiscal em todas as suas compras. Através da nota fiscal paulista, é possível doar sem custo algum e ajudar nossos projetos sociais a transformar vidas. Junte-se a nós para gerarmos a transformação social que o mundo tanto precisa. Acesse fjp2.org barra nota fiscal paulista, baixe o guia explicativo e aprenda como doar de forma automática. Transforme suas compras em esperança e solidariedade.